Por que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide? Mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor. E me alegrarei no Deus da minha salvação. Palavra linda de pregar, mas um verdadeiro desafio para viver. Colocar em prática essa palavra é um desafio para mim e para você. Como assim, Clarissa? Por que é um desafio? Abacuque, ele está falando aqui que embora não houvesse motivos para ele estar feliz, para ele estar exultando, para ele estar se alegrando, ele ainda assim, esse ainda assim é decisivo. Ele determina, ele diz assim, olha, ainda assim, ainda que eu perca meu ente querido, ainda que eu não tenha saúde, ainda que minha vida financeira esteja acabada, ainda que a porta esteja fechada, ainda que não tenha cuscuz na dispensa, ainda, enfim, que não tenha provisão de hoje nem de amanhã, ainda que o médico dê um diagnóstico desfavorável, ainda que meu filho esteja no mundo das drogas, ainda que o meu casamento esteja se acabando. Aí ele diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É exatamente isso que Abacuque está falando, ele está querendo dizer que, embora ele olhasse ao seu redor e não conseguisse encontrar nada para se alegrar, ele conseguia se alegrar em Deus. E esse é o segredo do crente. Esse é o meu segredo, minha amada irmã. Esse é o seu segredo. É você aceitar esse desafio de enfrentar as adversidades, adorando ao Senhor, adorando no meio da adversidade. Veja, deixa eu explicar aqui mais um pouquinho o que é que o profeta Abacuque estava dizendo. Primeiramente, ele diz aqui, ainda que a figueira não floresça. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, você vai entender aqui que história é essa da figueira. Jesus diz assim, olha, entende aí a parábola da figueira. Quando os ramos dela se renovam e as folhinhas brotam, você já sabe que o verão está próximo. Verão é tempo bom, não é? Verão é tempo abençoado. A palavra de Deus, ela me explica aqui, que quando as pessoas olhavam para a figueira, elas viam ali as folhinhas saindo dos seus ramos, elas diziam assim, olha que legal, quando a figueira começa a brotar folhinhas, o tempo bom está próximo. Tempos bons estão por vir. Mas se a figueira não floresce, é porque não tem tempo bom. Quando as pessoas olhavam para a figueira, e ela estava lá, sem folhinhas brotando, era porque o tempo bom não estava por vir. Aí Abacuque vai lá e diz assim, ainda que a figueira não floresça, você conseguiu compreender? Ou seja, ainda que eu olhe para a figueira e não haja sinal do tempo bom. Deixa eu trazer esta frase aqui para o contexto da sua vida. Ainda que você olhe para o seu casamento e não tenha folhinhas, ou seja, sinal de tempo bom. Ainda que você olhe para o seu filho, sua filha, e nada mudou. Está bem diferente do que você sonhou aí para ele e para ela. Ainda que você olhe para eles e não veja as folhinhas brotando, sinal de tempo bom. Não tem, Clarissa. Parece que só vem sinal de tempo ruim. Quando eu olho com os meus olhos materiais, eu não consigo ver nada brotar. Eu só consigo ver derrota. Eu só consigo ver desgraça. Eu só consigo ver ele indo de mal para prior. Eu só consigo ver ele tendo mais recaídas. Eu só consigo ver ela aí no meio do mundo, fazendo o que ela quer fazer, cada dia mais desobediente, cada dia mais distante de Deus. Eu não consigo enxergar sinais de tempos bons. Foi isso que Abacuque quis dizer aqui. Aleluia. Amado ou amada, saiba que os nossos olhos, eles levam as informações para o coração. É por isso que nós devemos viver pela fé. O profeta, ele quis dizer aqui que ainda que não existe esperança de dias melhores, ainda assim ele louvaria ao Senhor. Nós não podemos ser movidos pelo que nós vemos. E eu quero que você afirme isso na manhã do dia de hoje. Eu não posso ser movida pelo que eu vejo. Abacuque estava falando mais ou menos isso aí aqui. Eu não posso ser movida pelo que eu estou vendo. Porque se eu for movida pelo que eu estou vendo, eu vou desanimar, eu vou recuar. Se eu olho para as muralhas, eu pego a régua lá e começo a medir o tamanho da muralha. Eita, Deus! Se eu olho para o gigante e começo a olhar o tamanho dele. Aleluia. Muito provavelmente eu vou recuar. A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então eu não posso ficar vivendo e me movendo pelo que eu vejo. Ainda que não haja sinais de tempo bom, ok, eu não estou vendo nada acontecer. Todavia, ou seja, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E eu exultarei no Deus da minha salvação. A videira. Você sabe o que é videira? É um pezinho de uva. A videira na Bíblia, a uva na Bíblia, é sempre o símbolo de alegria. Porque é da uva que é feito o vinho. O vinho que alegrava as festividades. Você lembra quando Jesus chega ali no casamento? Quando o vinho acaba? Aí ele multiplica ali o vinho. E um vinho melhor do que aquele que foi servido no início da festa. A Bíblia está dizendo aqui, o profeta, ele já disse que ainda que não haja sinais de tempo bom, e ele diz aqui, ainda que falte alegria material. Você sabe o que é isso? Ainda que você não viva um momento de festa. Ainda que não tenha vinho, que não tenha alegria. Quando o profeta, ele falou aqui, David, ele fala aqui, ainda que não haja alegrias terrenas. Ou seja, ainda que minha filha não esteja me dando muitas alegrias. Ainda que a minha vida financeira não esteja me dando muitas alegrias. Ainda que o meu crescimento profissional não esteja me dando muitas alegrias. Ainda que o meu casamento não esteja me dando muitas alegrias. Ainda que falte o vinho. Ainda que a videira não dê uva para ter vinho, para ter alegria. Ou seja, deu errado também lá a história da videira Ele continua dizendo Ainda assim Ainda assim Eu me alegrarei no Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, você pode dar um glória a Deus onde você está Mesmo falhando a safra de azeitonas Deu errado também Meu irmão, Deus está dizendo a você nessa manhã Ainda que os seus olhos vejam tudo dando errado Se alegre em mim Deus está dizendo Eu sou a tua alegria Ouça a voz de Deus Bradando nessa manhã E dizendo Meu filho, minha filha Eu sou a tua alegria Oh, aleluia O salmista certa vez, ele diz Senhor, tu me deste alegria maior do que a daqueles Que tem fartura de trigo e de vinho Aleluia Ele continua dizendo Deu errado de novo agora na safra de azeitonas A oliveira Gera azeitona Quando a azeitona é pressionada O que é que produz? O azeite Na bíblia o azeite tem o simbolismo Quando os homens andavam de noite Eles precisavam de luz Eles pegavam a candeia Que é tipo um lampiãozinho E eles levavam consigo Para iluminar o caminho E a candeia Ou o lampião Era abastecido com Azeite Era o azeite que fazia a chama ficar acesa Se o azeite se acabasse Não tinha luz E aqueles homens Iriam se perder na noite Iriam ficar no escuro Aleluia Mas o profeta está dizendo Olha Ainda que falte A azeitona O azeite E o que for Ainda assim, Senhor Deus Eu terei motivos Para me alegrar em ti Ele continua dizendo Deu errado agora Quais ovelhas? O que foi que aconteceu Com as ovelhas Do profeta, Clarissa? Não havendo produção De alimentos Nas lavouras Nem as ovelhas No curral Talvez na sua bíblia Esteja registrado assim Ainda que as ovelhas Sejam arrebatadas A gente sabe que a ovelha Ela produz a lã A lã produzia A roupa Aliás, com a lã Se fazia a roupa Naquele tempo Era muito comum As pessoas criarem Ovelhas Para se manterem Para produzirem A lã Para produzirem As roupas A ovelha A ovelha Para o pastor Era como Uma companheira A ovelha Ela se tornava Ali a companhia Do pastor No campo Abacuque Ele está dizendo Aqui, olha Ainda que me falte Aqui a ovelha O mantimento Para que a gente Tenha roupa Ainda que falte Aqui a companhia Das ovelhas Ainda assim Eu vou continuar Me alegrando Em Deus Ele continua dizendo Nas lavouras Ainda que falte O mantimento Nas lavouras Ainda que não tenha Alimento Amado Isso aqui é muito Forte Muito forte Quando a gente Fala de alimento A gente está falando Da principal necessidade De qualquer Ser humano É comer E ele diz assim Ainda que os campos Não produzam Mantimento Ele continua Dizendo aqui Eu vou resumindo Ele fala Nos currais Não haja Gado Não tem nem O alimento De agora No campo Nem tem o alimento De depois O gado De amanhã Preocupação Aflição Pelo que há de vir Você está preocupado Você está aflito Você está ansioso Pelo que vai acontecer Pelo dia de amanhã O que é que você vai comer O que é que você vai vestir O que é que vai ter Daqui pra frente Aleluia Só que o profeta Ele está falando Tudo isso Ele está contando Um pouco da sua fé E dizendo Olha Senhor Ainda que Ao meu ver Tudo esteja Fugindo do meu controle E não fugiu do teu O profeta Queria dizer pra Deus Na sua oração Que se faltasse Tudo aquilo Ainda assim Ele louvaria a Deus Ainda assim Ele exultaria No Deus Da sua salvação Sabe o que é isso Amado Você sabe o que é isso Minha amada É quando a gente aprende Que a nossa alegria Não pode estar ligada Às coisas daqui Tem muita gente Que colocou A alegria da sua vida No seu filho E hoje o seu filho É uma decepção Eu não estou dizendo Que Deus não vai fazer Não Se Deus Fizer Ele é Deus Se não fizer Também Ele é Deus Continue pedindo Insistindo Batendo na porta Se consagre por ele É Dê sua vida por ele Se possível Mas Quantas mães Colocaram sua alegria No seu filho Ele é o motivo Da minha alegria Ele é o meu sol É a minha lua É o meu respirar É o meu oxigênio Ai meu Deus do céu Meu filho É tudo pra mim Ai hoje Tá aí o filho Dando decepção Acabou a alegria Foi Tua alegria Tá no teu filho Você precisa aprender Que a gente não pode Colocar a alegria Nas coisas Desse mundo Não Se o meu filho Me der alegria Amém Mas se ele não Me der alegria A minha alegria Vai estar no Senhor E eu preciso aprender Que essa alegria Ela é a verdadeira Ela é a eterna Ela é a constante As alegrias aqui da terra Meu amado Minha amada São inconstantes Oscilam Uma hora tem Uma hora não tem Uma hora é Outra hora não é Uma hora tem festa Amanhã tem enterro Hoje você abraça Amanhã você tá com raiva E acaba a alegria Mas a alegria de Deus Ela é a eterna Tem fartura De alegria De Deus pra você A alegria constante E você só vai encontrar É nele Buscando a presença dele Estando em paz Com ele Vivendo uma vida De intimidade com ele De novas experiências Diárias com ele Ou você vai querer Continuar sendo Essa pessoa amarga Que você tem sido Me perdoe A dureza Dessas palavras Você vai querer Continuar sendo Essa pessoa Amarga Mal humorada Que parece um repelente Que afasta Todo mundo De perto De perto De você O profeta Ele Ele Confirma Que olha A minha alegria Não tá Na videira Não tá Na figueira Não tá Nas ovelhas Do curral Não tá Ele Está explicando Tudo aqui Acabou 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 Deu tudo Errado A minha alegria Não tá Aqui A minha alegria Está No senhor Ele mostra Que ele espera A providência De Deus Não é Dos homens E que enquanto Ele espera Ele tá adorando Ele tá Louvando Ele tá Exaltando Você colocou Sua alegria No seu casamento Você achou Que você Iria viver Um conto de fadas Né Que o teu príncipe cantado Iria chegar no cavalo Iria levar você Pra um castelo E você Iria ali Ser a mulher Mais bem tratada Do mundo Cheia de servas Não é Iria andar de carruagem E sua vida Iria ser Como nos livros Que você lia Quando você era Criança Adolescente Ah, mas isso não aconteceu Né Isso não aconteceu Porque nada disso é verdade Aí você tá aí Você tá aí Amargurada Você tá aí porque Quer que as coisas Sejam do seu jeito Você tá insatisfeita Esperando perfeição No seu casamento Perfeição Da parte do seu marido Perfeição Nas palavras dele Você não vai encontrar Nas atitudes dele Você não vai encontrar Amada E nem ele Encontre você também Sabia? Não acho que você É a esposa perfeita Não Você também Tá me ouvindo Marido Não acho que você É o marido perfeito Não Não espere perfeição Em nada Nessa terra E que a sua alegria Também não esteja nisso Busque a alegria Eu não tô falando Pra você Não buscar Não Você precisa Buscar a alegria Lutar Pra ter um casamento Abençoado Alegre Pra que tenha Vinho no seu casamento Amém? Mas eu tô falando Na circunstância O que é que tá acontecendo? Tá ruim? Tá difícil? Aí você vai morrer agora? Você vai se entregar? O que é que você vai fazer? Vai ficar aí prostrada? Sem querer se levantar da cama? Sem vontade de viver a vida? De enfrentar? Você vai agora viver aí nessa autocomiseração? Nesse coitadismo? O que é que você vai fazer? Ou você vai adorar? Ou você vai falar igual o profeta Abacuque Se deu errado Meu casamento Ainda assim Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus Da minha salvação Porque quando eu me tornar Uma mulher mais alegre Porque quando eu buscar Essa alegria no Senhor Eu sei que as coisas Vão começar a mudar Quando eu passar a confiar A acreditar E a lutar Para o bem Dentro da minha casa As coisas vão começar a mudar Receba essa palavra Minha irmã Que a tua alegria Esteja em Deus Talvez você olha Para a tua carteira E você queria Se sentir mais alegre Quando você olha lá Dia 15 Dia 20 Já chegou E acabou A provisão do mês Talvez você queria Chegar no fim do mês Com o dinheiro sobrando E você não consegue Que esse também Não seja o motivo Da sua alegria Estamos vivendo momentos difíceis Que a tua alegria Não esteja no dinheiro Eu sei que dinheiro é necessário Mas o profeta Abacuque Também está falando aqui De suprimento Suprimento Ele diz Olha Acabou As ovelhas Que faz a gente Ter as nossas roupas Acabou Os bois no curral Provisão de amanhã As lavouras Não tem mantimento Comida para hoje também Se não tiver Eu continuarei agradecendo A Deus Eu vou comer cuscuz Mas estou agradecendo A Deus Eu vou comer o que tem Mas eu não vou reclamar Eu não vou Viver uma vida Amargurada De derrotado Vou lutar Para conquistar Amém Mas o hoje Que eu estou vivendo Se as coisas Fugiram Do meu controle Do que eu planejei Ainda assim Meu irmão Esse ainda assim Faz toda a diferença Essa é uma vida Diferenciada E esse é o segredo Ainda assim Clarice Deu errado aqui Ainda assim Eu vou agradecer a Deus Irmão Maria Não foi do jeito Que a senhora quis Ainda assim Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus Da minha salvação Olha Tua plantação Não deu nada Amém Senhor Ainda assim Eu vou louvar a Deus Aí você Vai para o seu canto Lá e agradece a Deus Louva Pega o zin da arpa cristã E vai cantar Faça esse exercício Faça esse exercício Minha irmã A Bíblia nos diz Que a alegria do Senhor É a nossa força Eu não estou falando Que a vida do crente É uma vida Só de problema De luta Não Nós temos Os dias bons E os dias maus Também Nós temos Dias de choro E dias de alegria O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Mas eu estou falando aqui Nesse contexto De sofrimento De luta Das coisas fugirem Do nosso controle E quando tudo dá errado Ainda assim Você vai louvar Diga assim comigo Ainda assim eu vou louvar Mesmo assim eu vou louvar Todavia É a mesma coisa Todavia eu Exultarei no Senhor Ainda assim Eu Agradecerei Mesmo assim Eu continuarei com o coração Alegre Em Deus Aleluia 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 Eu vou te dar um